Seja bem-vindo! A vida é uma jornada cheia de desafios e obstáculos. Muitas vezes, nos sentimos desmotivados e perdemos a esperança de alcançar nossos objetivos. No entanto, é importante lembrar que a motivação é a chave para superar as dificuldades e alcançar o sucesso. A verdade é que ninguém consegue vencer na vida sem motivação. É a motivação que nos impulsiona a buscar nossos sonhos e nos mantém firmes diante dos desafios que a vida nos apresenta. Mas como encontrar a motivação necessária para alcançar nossos objetivos? Primeiramente, é preciso ter clareza em relação aos seus objetivos. O que você deseja conquistar? Seja específico. Não basta dizer o quero vencer na vida. Você precisa definir o que isso significa para você. Talvez seja ter um emprego melhor, comprar uma casa, viajar pelo mundo, ou ainda, construir uma família. Uma vez que você tenha definido seus objetivos, é importante traçar um plano de ação. O que você precisa fazer para alcançá-los? Estabeleça metas claras e alcançáveis. Isso ajudará a manter o foco e evitará que você se sinta sobrecarregado. Outro ponto fundamental é manter uma atitude positiva. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de alcançar seus objetivos. Não se deixe abater por fracassos ou desafios. Lembre-se que eles fazem parte do processo e que cada obstáculo superado te torna mais forte e preparado para as próximas etapas da vida. Além disso, é importante ter disciplina e perseverança. Não adianta ter objetivos claros e um plano de ação se você não se dedicar e se esforçar para alcançá-los. Estabeleça uma rotina de estudos, trabalho ou exercícios físicos e mantenha o compromisso com você mesmo. Também é fundamental cercar-se de pessoas que te motivem e inspirem. Mantenha contato com amigos e familiares positivos e que te apoiem em seus objetivos. Busque referências de pessoas que alcançaram sucesso em suas áreas de atuação e inspire-se em suas histórias. Por fim, é importante lembrar que a motivação é uma escolha. Você pode escolher ficar desanimado e desistir dos seus sonhos, ou pode escolher se motivar e lutar para conquistá-los. A vida não é fácil, mas se você se mantiver motivado e focado em seus objetivos, as recompensas serão imensas. Lembre-se sempre que a motivação é o combustível que alimenta o motor da vida. Mantenha-se motivado e focado em seus objetivos, e nada poderá impedi-lo de vencer-na. A vida pode ser uma jornada desafiadora. Há momentos em que nos sentimos perdidos e sem direção, sem saber qual caminho seguir. No entanto, é importante lembrar que a vida também é uma oportunidade incrível para crescer, evoluir e vencer. Vencer na vida pode ter significados diferentes para cada pessoa. Para alguns, pode ser alcançar um grande sucesso financeiro. Para outros, pode ser encontrar a felicidade e a realização pessoal. Mas independentemente do que signifique para você, é possível alcançar seus objetivos e vencer na vida com a motivação certa. A motivação é a chave para vencer na vida. Quando você está motivado, tenha a energia e a determinação necessárias para superar qualquer obstáculo que apareça em seu caminho. E a motivação começa com um objetivo claro e definido. Se você quer vencer na vida, comece definindo o que isso significa para você. Qual é o seu objetivo final? O que você deseja alcançar em sua vida? Uma vez que você definiu seu objetivo, comece a criar um plano de ação para alcançá-lo. Mas não basta apenas ter um plano. Você precisa manter sua motivação alta para seguir em frente. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a manter a motivação em alta para vencer na vida. Visualize o seu sucesso e imagine-se alcançando o seu objetivo final. Como isso faz você se sentir? O que você precisa fazer para chegar lá? Visualize-se vencendo na vida e use isso como uma fonte de motivação. Cerque-se de pessoas motivadoras, mas pessoas com quem você passa o tempo podem afetar sua motivação. Cerque-se de pessoas motivadas e inspiradoras que o ajudarão a se manter motivado. Acredite em si mesmo, em você é capaz de alcançar qualquer coisa que definir como seu objetivo. Acredite em si mesmo e em sua capacidade de vencer na vida. Celebre suas pequenas vitórias, em cada passo que você dá em direção ao seu objetivo é uma vitória. Celebre cada pequena conquista no caminho para vencer na vida. Lembre-se do porquê, quando você está lutando para se manter motivado, lembre-se do porquê começou. O que te motivou a definir esse objetivo em primeiro lugar? Mantenha isso em mente e use-o como combustível para continuar avançando. Vencer na vida pode ser uma jornada desafiadora, mas é possível com a motivação certa. Defina seus objetivos, crie um plano de ação e mantenha sua motivação alta. Lembre-se de que você é capaz de alcançar qualquer coisa que definir como seu objetivo, desde que tenha a motivação certa para fazer isso acontecer. Inscreva-se no canal Histórias Inspiradoras Top 10. Ajude o canal a crescer, obrigado! Até a próxima!